Sai da minha frente que eu quero passar O meu samba tá animado Eu quero é samba Mas esse samba é ministro de maracatu É samba de preto velho Samba de preto todo Mais que nada, o samba como este é tão legal Você não vai querer, chega no final Oh 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 oh, Ariara, Iol Upa, upa, upa Jambu-dibu-di, budu-dibu-dibu Oh oh oh, Ariara, Iol Opa, opa, opa Senhor, eu disse Pababô Maria, paiô Opa, opa, opa Mais uma vez Opa, opa Maria, paiô Opa, opa Vamos nadar